Para aqueles que querem fugir da realidade Cuidado com aquilo que te faz voar Mas depois, tira o seu céu E o que sobra é só o inferno Esse é o Coringa dos Fluxos, seguro e respeito Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão for sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curiosos Já que é pra fazer uns conscientes Então fique bem ciente Que os moleque é viciado em canetar Vários viciou e ficou demente Só preju para os seus parentes E a Dona Maria é crente e foi orar Era o mais bravo, chapa quente Viciou no da tenente Agora é dependente de drogar Molecada, pensa lá na frente Antes de ser consequente De na ideia dos outros pra usar E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Espera o povo, pare, pense, controle das drogas Que um barco sem direção, uma leva pra rocha A viagem é muito louca, sempre perigosa E tá transformando em zumbi vários trutados A hora lembra daquele parceiro que era Tartante na quadro com a mina Semi-avançado no tempo Pelo linguajar e pela picadilha Dançava um break com nós Sabadão quando tinha escola da família Tá desandado num óleo de bom exemplo Virou parasita que o back enrolou E a brisa bacana mente injuriada É que a nota enrolou Ele tava na hora errada com a paga errada Quando a brisa bateu o convite Foi muita atenção desviada Prejudicou, perdeu tudo que tinha Família, os amigos, hoje não tem mais nada Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curioso Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curioso Papai, solicita o socorro, me instrua Me tire dessa rua escura Fui dominado pela droga, desisti do ensino Veio o apocalipse, sombra é o meu caminho Desde o início eu já sonhava em conquistar o cargo Curriculo no artigo 12 Tava pegando mais fácil Abandone a linha e o pipa Pelo motor da hornete Foi na porta do banco No artigo 157 E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curioso Eu vi de perto toda adrenalina Eu vi os gols, eu vi os mano, eu vi as minhas em cima As festas, as drogas, as festas, os bailes O desespero da sua família A necessidade fez o menor se envolver Com 13 começou a usar, com 15 a vender Não tem nada a perder Então vai parar pra aqui Dezoito anos, 5, 7, preso sem viver Amigo de copo, tem um monte, pode pá Vários amigão pra chamar pra errar Poucos desses são os que, vão te ajudar Amigo mesmo é só a mãe que vai te visitar Imagina o mundo ao mil graus e fosse aí privado Falando com seus parentes através de carta Cê ia ver se é fechamento quem tá do seu lado Ia aprender que a liberdade se troca por nada É se eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime KDA não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente por certo, que a vida não é filme É se eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime KDA não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente por certo, que a vida não é filme Certo? Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão pra sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a tacolândia tá lotada de curioso Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão pra sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a tacolândia tá lotada de curioso E pra aqueles que querem desistir da vida Que não esperam mais nada pra mim Talvez seja ela que espera algo de você